Vai contrariar? Você vai trocar a sua família por uma pessoa desse tipo? Eu não vou ser! Esse cara vai te levar pro fim do coço! Oi meus amores! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Solta a Vinheta! Tô falando baixinho, vocês já sabem porquê, né? Cheirinho de trollagem! Meus queridos, minha mãe está aqui em São Paulo, veio me visitar. Por isso que eu tô falando baixinho, tô aqui no quarto fechado, mas eu tô com medo dela ouvir. Por isso, melhor prevenida do que remediada. Então vou falar baixinho porque eu não quero estragar o meu flamengo. Eu sempre quis fazer um tipo de trollagem com ela, apresentando um namorado muito pouco louco, assim. Tipo, que ela não fosse aprovar pra, não sei, fazer uma brincadeira do tipo com ela. E vou aproveitar que eu estou solteira, vou convidar um amigo meu pra vir aqui na minha casa. E a gente vai fingir que ele é meu namorado. E ele vai falar algumas coisas, tipo, muito absurdas. Por exemplo, sei lá, que ele vende drogas, que ele é, sei lá, ladrão, alguma coisa assim, sabe? E eu quero ver como é que vai ser a reação da minha mãe sendo trollada, né? Por isso eu sempre tive essa curiosidade de fazer essa trollagem com ela. Tomara que ela não esteja um infarto, mas beleza. E combinei com o meu amigo Iane, que inclusive é tiktoker. E vou deixar aqui as redes sociais dele, inclusive. E ele atua muito bem. Então eu falei, amigo, você me ajuda. Atuando, fingindo que é meu namorado e, sei lá, falando coisas meio absurdas. Não sei como é que vai ser, tomara que dê certo. Já faz dias que eu estou combinando com ele pra gente fazer essa trollagem. E hoje ele vai vir aqui em casa. Então, tipo assim, eu não vou avisar minha mãe que ele vai vir. Tipo, não vou avisar. Quando ele chegar, tipo, eu vou falar, mãe, meu peguete, meu avô, meu namorado, sei lá, qualquer coisa. Tá aqui, você não quer conhecer ele? Então é isso, já deixa o gostei. Dá muito trabalho, gente, gravar trollagem. Vocês não estão entendendo o rolê que é pra gravar trollagem. Mas, enfim, vou esconder a câmera daqui a pouquinho. Vou tomar um banho e trocar de roupa. E a hora que o Iane estiver chegando, ele vai me avisar. Eu já vou esconder a câmera em algum lugar da casa. Vamos ver do que vai dar. Gente, a câmera tá posicionada. Já coloquei ela aqui atrás, olha. Tô falando baixo porque ela não viu que ela tava no quarto. Eu acho que ela não vai notar. Porque a minha intenção é ficar aqui na mesa com ele. E, ó, daqui pra lá, ó, quase não veio a câmera, então eu espero, espero muito que ela não note a câmera. Gente, o Iane já me interfonou aqui, falou que tá chegando. Então eu já vou esconder a câmera. Tô nervosa, vamos lá. Mãe, tá fazendo o que? Não acredito que o Logan tá aí. É, tô aqui com ela. Ah, meu Deus. Hein, é... Lembra que eu tinha te falado do menino que eu tava ficando? Hum. Então ele tá aí, ele queria te conhecer. É? Hum, vem cá. Hum, vem, vamos lá. Vem cá. E Noguezinho. Vem cá, senta aqui com a gente. Salve. E aí? E aí? E aí, mãe, mãe, E aí? Prazer. E aí, mãe. Como é o seu nome? Neuza. Neuza. Já vi, dá um que você tivesse essa beleza toda, hein? Não sei. E aí, E aí? E aí? Vocês conhecem onde? Na internet. Ah, não. Ticotope? Na vida ticotope. Ah, tava fazendo uma dancinha lá. Aquele... Ué, ué, ué. Sabe aquela bate-bunda no chão? Maravilhosa. Maravilhosa. Não, não. É paixão, primeira vista. Não tem nem como. Até a dancinha. É. A Thaís dança essas dancinhas? Ah! A Thaís dança tudo. Nunca conheço. Faz até a dança do Creu. Nossa, essa dancinha eu nunca tenho. Não? É. Você nunca fez essa dancinha? Eu não posto muito de dança. Às vezes não faz, não sei. É que essas aí, ela coloca nos melhores amigos do Instagram. Aquele close friends, aquele verdinho lá. Só uma rentada com os friends. Não, não. Nossa, que bola foda. Mas, você, vocês estão namorando, assim, já tem um tempinho? Você conhece de onde? A gente tá se conhecendo, assim, na amiga, né? É. Mas, assim, faz o quê? O que você faz? Ah, eu faço muita coisa. Mexo com um pouquinho disso, um pouquinho daqui. Tem uns negocinho lá no Brás, negocinho no Assé. E hoje em dia a gente tem que fazer um pouquinho de tudo, né? É. Corrinho em cada canto. É. Corre. É, corre. Sabe corre? Não sei. Não sei o que de corre você tá falando. Ah, é... Negócios. A gente chama de empreendimentos, né? Que a gente fala. Empreendimentos. É, mas o que não? O que não de empreendimentos? Você se trabalha? Ah, é que ele ainda é muito novo aqui no Brasil, esse tipo de negócio, entendeu? A gente trabalha com o ANSYS. Você já ouviu falar do mercado canábico? Não. Não pode, sim. Aqui nos Estados Unidos é uma febre agora, né? Eles já estão liberando lá em várias cidades, estados, enfim. A gente tá fazendo isso aqui no Brasil agora. Mas o que é esse negócio de canábico? Canábico? É canábico. Canábico. É maconha. Conhece maconha? Maconha? Não sei o que é maconha. Então, mas é... Não, mas não é maconha. Essa maconha aí que vende aí nessas bocas aí. É maconha boa. Nossa. Flor, coisa... Não, é coisa boa. É coisa boa. Não tô acreditando que... Não, não, é normal. Esse preconceito é normal. Isso é uma coisa que a elite, o povo burguês coloca. Mas não é assim. Não é esse bicho de sete cabeças que você tá imaginando, que a senhora tá imaginando. Entendeu? Você fuma? Não. Você fuma? Não. Você se importa em fumar? Não, pode fumar. Obrigado. Peguei aqui de bolinha, sabe? Melanceira gostosa. Você quer... Não tá? Você é teu? Não se... Não se... Não se... Não, não droga não. É só cigarro. A Thaís, de vez em quando, ela fuma comigo. Mas não é nada demais. Não é... Não é droga. Não, não. A Thaís não fuma. A Thaís não fuma. Não acredito no negócio desse, porque você tá fumando agora, Thaís. Não acredito. Boa, Thaís. E esconderijo da sua mãe? Não, né? Lá em casa, a gente é... Eu falo tudo, meu amigo. Eu falo de tudo, né? Eu tô decepcionada. Sabe qual eu estou... Eu tô fazendo um lado da Thaís que eu não conhecia. E eu acho que isso tá acontecendo agora. Porque a Thaís não tinha esse tipo de... De coisa de hábito. De fazer de fumar, filha. Boa, Thaís. Namora a pessoa. Eu tô apaixonada, mãe. Vou fazer o quê? Se eu gosto dele. Meu Deus do céu. Eu quero namorar com ele. Eu quero ele. O que eu posso fazer? Só por ele? Você tem que escolher melhor, filha. Isso não é uma pessoa... Não, mas isso é do seu nível. Olha... Calma. Calma. Tu vira assim, né? Não, mas... Olha, tu mexe com esse negócio aí de fazer droga. Não, mas não é droga. Não é droga. Não é droga. Não é droga. A maconha não é droga. É uma plantinha. Plantinha? Plantinha. Não foi feita em laboratório. É plantinha. A gente planta igual qualquer outra coisa. Igual girassol. Você não planta girassol? O girassol nasce? Não, girassol só dá alimento bom. Tudo aí. Maconha só... Não dá barato. A maconha dá barato. Eu acho que o importante é você entender que isso daqui são apenas negócios. Entendeu? Meu amor com a Thalys é uma coisa e meu negócio é outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Não. Não, Thaís. Vamos no meu carro que eu quero te conversar com você. Já posso. Dá licença. Amor, tá tudo bem? Amor, o que foi? O que foi? Thaís. Meu amor de Deus. E esse é o cara que tu tá namorando? Você tá usando droga com ele? Não tô usando droga, não. Esse cara vem de droga, Thaís. Mãe, é só maconha, não. Não, maconha é droga. Deus me livre, eu não quero que você namore um cara desse nunca. Eu tô apaixonada por ele. Não, pode desapaixonar. Você apaixonou, vai desapaixonar. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Esse cara vai te levar no fim do poço. Mano, a mãe da Thaís levou ela pro quarto. Eu só tô escutando ela falar baixinho. Ela tá me xingando. Ela tá me xingando pra caralho. Olha o negócio que ela faz na minha cabeça, olha. O porco, mano. Ô, dona Nilce. É o crime, caralho. Vai acabar com a tua vida. Eu não aceito o tipo de cara que tu me apresenta como namorada, Thaís. Olha, onde já se viu? Isso tá errado. Isso não é pessoa pra você, minha filha. Abaixa, ele vai ouvindo, mãe. Eu quero que ele vá embora. Eu não quero que você não mora com ele. Eu não quero que ele vá embora. Ele vai escutar. Não pode, Thaís. Eu tô te avisando, filha. Larga antes que você se envolve muito. Larga ele. Não quero que tu fique com esse cara. Eu não vou aceitar esse cara como gênero. Eu não vou aceitar. Esse cara é um cara do mundo. Um cara envolvido com coisa errada. Eu não quero que você se reacione com ele. Entendeu? Tá bom. Vamos lá, tá? Vamos ver. Foi o terror ou não o terror? Eu acho que é delícia. Tá certo. Ah, então tá. Pensa um minutinho, um minutinho. Porque o Juninho mandou uma mensagem aqui. É. Ô, Juninho, faz o seguinte, mano. Se você conseguir, manda online lá pra casa do Ricardo. Que o cara já tá me enchendo o saco aqui. Ele já acertou a parada. E ele tá me fritando aqui já no WhatsApp tem um tempão, né? Manda isso logo lá pra casa dele. Porque se ele não tiver esse raio hoje, o cara vai encher o saco até amanhã. O que que é naim? 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 Raio? Sabe? Fica bruxão? Potter? Meu Deus. Não, mas isso daqui não é meu. É um parça meu que faz escorre, entendeu? Eu só mexo com uma... Entendeu? Meu Deus. Pensa, sinceramente, meu filho. Tô decepcionada. Que se namorada, senhor. Pra mim, ó. Você me desculpa, mas você não é a pessoa pra minha filha. Eu acho que eu tô namorando. É só uns pega, né? Pelo amor de Deus. Não importa. Esse negócio da amarela hoje em dia não existe mais, né? É só um raro e rolo. Não quero você se relacionando com ela. Eu não quero. Era a minha filha. Criei a minha filha com todo amor, com todo carinho. Com todo carinho, com todo amor também. Olha a minha linda. Então, uma princesa. Uma pessoa maravilhosa. Uma famosa. E você se envolvendo com um cara que nem você. Olha, eu não quero. Eu não aceito. Eu já falei pra ela. Pode acabar com isso. Não tem onde você vai falar que eu posso mudar. Eu gosto dele e pronto. Não. Você vai me contrariar? Você vai trocar a sua família por uma pessoa desse tipo? Eu não acredito, filha. Você vai chorar? Eu não acredito. Eu tô querendo chorar. Claro, ué. Você tá chorando. Não, 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 não. Mãe, não chora. É uma trollagem. É brincadeira, né, Nilce? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. É brincadeira, Nilce. Não, não, não. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, eu sou tiktoker, é brincadeira, eu tô brincando. Ai, meu Deus. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Meu Deus do céu. Quase que ela chora, gente, o olhinho dela tava enchendo de lágrima. É só trollagem, meu Deus do céu. Isso aqui é um playboy, mãe. É um playboy com tatuagem fake de delineador. Nossa, não é um fake esse negócio, né? Pelo amor de Deus. Ai, eu não acredito, gente. Eu tô com muita dó. Mas, enfim, vocês pediram muito pra gente fazer uma trollagem pra mãe. Não é fácil, né? Achar um ladrão e tal, tudo mais. Tatuagem. Ai, gente. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like no canal, se inscreve, comenta aí mais ideias de likes que vocês querem ver por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.